Música Música Eita porra Dá like HORA DO SHOW PORRA! Acertou! Olha! Acertou! Olha! Ah, miserável! Que merda, hein? Meu Deus do céu! Olha! Fodeu! Meu Deus do céu! Eita porra! Double kill! Eita porra! Ô louco! Chupa uma balinha, hein? Não, 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 não! O que? Você é retardado por acaso? Ei, que viagem é essa, véi? Não sei Porra, olha Eita porra Olá, galerinha, beleza Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ves, eu vou pegar mal Ves ganhe me pegar? Não ganhe de me pegar Porque eu sou o último do Moe Cange Não Vem, feita, no Vem, feita De, de, de dip 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 Terlus timp dip dip Terlus timp pul pul pool pul aéée EITA PORRA! É ele, é ele que nós vamos buscar. É o que a gente quer. Ele tá olhando pra gente. Ele tá olhando pra gente. EITA PORRA! EITA PORRA! EITA PORRA! Não sei. Desculpe! Desculpe! Oh, olha. Sendo maluco. Errou! Pum, ai, ai. loucura será meu deus do céu o 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 Não vai dar não. Não vai dar, não vai dar sua porra! É ele, é ele que nós vamos buscar. Olha! Você. Você. A água. A água. A água! Vem cá! Opa! Objec have sido aproveitado. O objetivo está tomado. Apenas o ataque. Apenas o ataque. Apenas o ataque. Apenas o ataque. O ataque. Errou! Pum! Ai ai ai! Olha! Meu Deus do céu! Errou! 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 Oh louco, chupa uma malinha, hein? Errou! 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 Errou!